Bom dia, família! Bom dia, pessoal! Como foi o final de semana de vocês? Ai, nossa, foi bom! Só que passou muito rápido! Como sempre! Ai, gente! Fazendo um chazinho! A água tá pronta! Vou botar o meu chazinho aqui! E descafei nada! Não vou encher, porque eu não vou beber tudo mesmo! E aqui eu tenho um iogurte! Botei um pouco de adoçante! Peraí, são 15 para as 7! Eu tenho 15 minutos! Posso sentar bonitinha! Ai! Pra comer! Gente, esse iogurte aqui tem uma consistência bem durinha, ó! Deve ser ótima pra fazer alguma receita, né? De cabeça, assim, eu não sei o que faz com iogurte! Ah, empadão? Massa pra empadão? Pão, não lembro! Eu vou dar uma olhada! De repente, até uso, porque... O pote é grande! Vem quanto? Vem um quilo, quase um quilo e meio! Dá pra fazer alguma coisa, né? Eu tenho um péssimo hábito! Eu só tenho fruta congelada aqui, mas poderia colocar um mirtilo, podia colocar um morango, mas também não gosto de morango! Gosto de melancia, maçã, tangerina, que não combina aqui, né? Aí, eu não sei! Granola! Granola, eu gosto, eu já comprei, mas os pacotes são tão grandes! Tem que achar um pote pequeno! Enfim, pelo menos o iogurte tá bom pra começar o dia! E aí, o que vocês estão comendo? Um pão fresquinho, aquela manteiga derretendo Hum, eu gostava daquela casquinha Eu tirava só aquela tampinha da casca, assim, do pão Botava manteiga, ai, que delícia! Miolo, não gostava, não! Eu tirava o miolo, mas comia só aquela casca, assim Esse aqui não tem pão francês Igual do Brasil não tem Tem uns pães de padaria de português Mas não é igual Mas quebra um galho Gente, acabei meu café da manhã Meu plano pra hoje Eu ontem tava pensando aqui Pô, o Halloween vai chegar Já é quarta-feira e eu não tenho nada Pra vestir, pra ir ver as crianças, né? Eu achei que vai ser uma boa ideia Eu me fantasiar de alguma coisa Só pelo menos da cabeça pra cima Só uma peruca, uma maquiagem Não quero nem comprar roupa, não É... Aí eu vou lá, gente, na loja hoje Vou mostrar pra vocês A gente quis mostrar a escuridão que tá, olha Com esses faróis dos carros na frente aqui Contra mim passando Você não consegue nem ver pedestre Tem que andar com muito cuidado Muita cautela Cheguei, gente Vamos nessa loja Spirit Halloween Preparem-se 10 horas da manhã, gente Acabou de abrir Nem música tinha Então tô aproveitando pra gravar um pouquinho E vamos dar uma olhada aqui Tem fantasia de criança, adulto Tem de tudo Maquiagem Vamos lá Aqui já começa meio que bagunçado Eu não entendi a sequência direito Mas aqui é pro adulto Máscaras e roupa também Fantasia no geral Vocês viram o It? A coisa? Olha aí Fantasia, 30 dólares Fantasia não, né? Só a máscara Então, gente Se você quer se fantasiar mesmo De cima a baixo Vai gastar uma graninha aqui, tá? Não é uma das lojas mais baratas Mas tem bastante Bastante coisa pra Pra você escolher Tem até camisa só Camisa pura Já desenhada, né? Virando uma fantasia Gente, é muita variedade de coisa Eu não consegui filmar a loja toda Mas tô fazendo o máximo Que eu posso pra mostrar pra vocês E o valor, gente Varia Tá? Depende do que você quer E eles pensam em tudo, gente Até no esmalte Pra você pintar sua unha Tem unha postiça Tem tudo Sangue falso Pincel Pra você utilizar Vem um kit completo Pra você fazer sua maquiagem Uma variedade Olhar com calma E ver o quanto você quer pagar Vem um kit E ver o quanto você quer pagar E ver o quanto você quer pagar Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, gente, chegou a parte das máscaras para os medrosos, para quem tem trauma de infância, melhor parar por aqui. Vou colocar algumas máscaras e olha só, no que deu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oh, filme danado. lindo esse dragão dragão mágico muito legal mas realmente você fica meio que sufocado a máscara do dragão né oita 50 dólares mas também é um trabalho fantástico tudo de silicone aí tem esse bebê também achei engraçado e outras máscaras aqui também bem legais e aqui tem esses fantasmas mais ou menos a faixa 39 99 tem os grandes e os pequenos se vocês não viram tem um vídeo decoração de halloween é dá uma olhadinha lá eu achei bem legal e tô tendo essa experiência aqui cada vez mais intenso com halloween aqui nos estados unidos espero que vocês tenham gostado eu já tô finalizando o vídeo dessa opinião aí que vocês acham que eu escolhi para quarta-feira dia do halloween dessa opinião tá bom a gente se vê mais tarde beijos bye